Você está fazendo uma receita que você está acostumado a fazer no verão, só que está no inverno. E você está seguindo exatamente o que você faz no verão, no inverno. Ou seja, você está fermentando nos mesmos tempos, você está fazendo tudo igual. Chances são que se você estiver fazendo uma receita que você está acostumado no verão, no inverno, fazendo tudo igual, é que você não vai fermentar essa massa adequadamente, porque o frio influencia a fermentação. Quanto mais frio tiver, mais tempo você vai precisar fermentar a sua massa, porque senão o seu pão vai ficar pesadão. No verão tudo fermenta mais rápido, no inverno demora mais a fermentar. Então você precisa estar atenta ou atento, se estiver frio, se a sua cozinha estiver fria, você precisa dar um tempo maior para a sua massa fermentar, tá bom?